Ai Zermson, queria comprar um PC. Onde que eu compro PC, Zermson? Compra na Alfa. Na Alfa tem PC bom, bonito e barato. E se usar o código Tepinho, eu ainda te dou um teclado e um mouse. Ai Zermson, que legal. Gostei. Vou lá comprar. Ai Zermson, você não posta mais vídeos, Zermson. Que saudade de vídeos, Zermson. Oh, meu Deus, o bichinho, meu inscritinho. Tão bonitinho, mas tão burrinho. Olha, meu filho, você tem que se inscrever. Ai Zermson, já me inscrevi, Zermson. Então você vem aqui na engrenagem que você clica aqui em enviar para mim todas as notificações dos canais. E pronto, só vá. Agora, quando eu enviar o vídeo, você não vai perder mais nenhum deles. Ai Zermson, nem sabia que tinha vídeo leuando de ar, de vai, de vai, de vai, de vai. Que beleza, Zermson, pegando dentro. Então, se inscreveu aí. E aí, galerinha do bem? Beleza! Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends. E dessa vez, eu vou jogar dinamitope, que eu tô doidão. É, tomei uns cafés aqui e fiquei louco. Café? Três corações. Vamos embora! Vou brincar dinamitope, porque eu gosto de chibatar todo mundo. Porque eu sou um cara maneiro. Sou um cara legal que gosta de fazer office metal. No top, eu tenho uma Kayle. Podia ser qualquer outro campeão, menos uma Kayle. Mas o cara picou antes, né? Eu não quero nem saber. Eu vou ganhar dele, porque eu sou anami top. Eu vou ganhar dela, porque eu tenho um ataque speed, ela não tem. Ih, otário. Otário, ganhei a troca, otário. Caraca, tá forte essa bicha, hein? Ih, acabou. Acabou a skill dela. Acabou a skill dela também aqui, ó. Na malandragem, peraí. Tá lendo, vagabundo. Toma aí, damage. Toma aí, damage. Toma aí, damage. Otária. Otária, tu é um otário, otária. Ih, ela começou com cura também. Só que meu campeão é mais curador do que o seu. Sua merda. Opa, minho, farmei. Opa, farmei também. Ó, até que a troca tá de boa aqui pra nós, hein? Ela ainda não gastou o potinho dela. Não sei o potinho. Toma, vagabunda. Acho que agora já dá pra ir pra cima, hein? Vem cá, treta com anami. Ah, queria fazer ela gastar o flash, mas... Ot. Oxe. Oxe. Isso é vinha mesmo. Oxe! Pra cima de anami, rapaz! Todo mundo é que tem uma merda não achivando aqui. Eu acho que você vai ganhar de mim, sua vagabunda. Ai, Zerbis, mas você morreu. Mas eu faleci ela. E ela, olha só, qual é o farm dessa vagabunda? 9 de farm, eu tô com 11. Tô ganhando. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Dente de narxa. Mostra, faleci. Faleceu. Faleceu. Aí ela faleceu, né? Vou me manter aqui frisando, porque eu não quero... Ai, perdi o Minion. Bosta, porque eu não quero perder o Minion. Logo a catapa, velho. Agora não perco, não. Opa! Bugou aqui. Alô, lag. Toma, vagabunda, bolha da morte. Tu acha que eu tem medo de tu? Tem medo de tu não, otário. Otário, toma aí a bolha da morte. Toma aí mais damage. Toma mais damage, vagabunda. Isso, e cura mesmo. Tô vendo como é que é a situação. Eu acho que essa chivanha vai voltar aqui e eu tô muito ferrado. Caraca, eu quero avançar, velho. Ah, tá todo mundo lá embaixo. Uma bolha, vagabunda. Ah, ela me mata. Ela me matou, não. Tô bem, tô bem. Já, já eu tenho cura. Tá de boa. Não é que minha cura dá dano, né, velho? Olha que gostoso. Tua cura dá dano? Não dá, né? Oh! Renascida sobre o luar. Se eu acertar isso, eu mato. Uma vagabunda. A gestão dela é muito lentinho. Caraca, eu quero ir na base, velho. Para de vir Minions. Eu vou avançar aqui, pera aí. Meu Deus do céu. Opa, curinha. Tô me curando aqui, de boa. Errei. Minha cura dá dano, meu filho. Gastou o Flash. Tá lascado. Aí, ó. Isso aqui me lasca, ó. Isso é o que atrasa. Estivana de merda. Agora a lane está para mim. Vou ficar só no último ataque. Para não acabar sofrendo as consequências e deixar uma rota avançada. O problema é que meus Minions, eles vão avançar sozinhos esses merda. Eles não sabem ficar quietos. Olha só. E essa vagabunda aqui, ela não está avançando também. Ela está esperta. Ela sabe que ela está perdendo. Ela sabe que ela perde para mim. Bora. Ai, vagabunda. Não desafie a natureza. Opa, tomou, hein, filho? Ah, não é bom ser gangado? Segura essa gangue aí, otário. Otário. Otário é um otário mesmo. Otário. Otário toma gangue. Nice, ceguinho. Estou com 50 de farm. Ele está com 41. Olha como é gostoso. Joga dinamite top. Rapaz, você pode fazer. Mas vai dar bom, não. Bafo de piranha. Piranha. Olha ela ali. Eu vou fazer mais ataque speed que você, sua vagabunda. Você acha que você vai ganhar de mim? Caraca, perdi um minion ali feio, hein? Não desculpa a atenção dele. Tem necessidade esse minion de se perder. Ah, acabou. Ah, deixa eu ver. Você vai ganhar de sua vagabunda. Ui! Deixa. Opa! Kill Spree dos inimigos. Meu Deus. Eu estou em Kill Spree, velho. Olha só. Ih, olha ele ali. Vai matar. Show de tetinhas. Fechei agora. O nosso dente de Nashor. Agora acabou o jogo, filho. Olha o da mid, da criança. Holy shit. O cara está indo para o mid. Deixa ele lá. Vou avançar aqui. Eu vou abugar essa animação. Já foi, filho. Quer trocar comigo aqui da Nami, rapaz? Eu te bato você bem. Nice! Ô, cacete. Os caras estão tretando aqui. Deixa eu tretar. Que vagabunda. Não corre de mim, não! Olha o medo! Você é louco! Galera, tudo que o Nami mais precisa na vida é um bule. Agora a terra parece tão... Diferente. Aí não. Aí me lasca. Virei meu lar novamente. Virei meu lar novamente e caiu no beijo do flash. Legal. O flash do Matinho. Vamos ver se eu não vou pegar meu blue. Não adianta fugir, nem querer se esconder. Eu ponho um ao ar de meu blue, sua vagabunda. Você acha que ia deixar meu blue assim? De graça por você? O que? Puff. Emplecar! Rapaz, eu tô jogando muito com essa bicho aqui, velho. Na verdade, não é muito, né, velho. É porque, tipo, normal game é de boa. Pra cima de mim, rapaz Que esses dois bichos velhos cansados Matei os caras aqui ainda, velho Rolou as tretas, eu consegui matar o Alice E ainda matei a Vayne junto, então Tamo ficando forte nessa bagaça Puxou o cara pra cima de mim Meu Deus, vamos perder esse jogo Cacete de joguinho Não, 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 corre meu filho Pelo amor de Deus Ele morreu Já era, agora é só mais Ace Oh, nice Só leva tudo Meu Deus, Tristana Tristana, Tristana Vamos acordar pro joguinho Vou dar B, fechar meu item Depois eu desço ali Ah, 1400 de gole Vou fazer um pouco mais de AP Vou fazer o rabadão Quero nem saber Vamos ganhar isso aqui Tô sentindo que minha... O que? Minha Nami não vai brilhar não Vai não Vamos ver se não vai Vou aproveitar agora Que eles vão lutar sem a Vayne Minha missão, Michean 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 Não deu pra ganhar essa bosta. Nossa, eu achei que minha Nami ia brilhar, velho. Mas não brilhou. Não! Não deu pra ganhar, mas deu pra gostar bastante que a parada é bom. Eu gostei de fazer Nami a D. A D. É bom. A D não, eu fiz ela a pena. Se eu tivesse feito ela a D, tinha dado melhor. Que eu matava todo mundo nos retão. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Liga Flages. Ganhei a Mosec, né? Vitória certa fazendo a minha D. A P. Chibatando todo mundo e dando ataque speed. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Me segue nas redes sociais. Manda um beijo pra mãe de vocês. Fala o que o Zé M's que mandou. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!